Estamos aqui nos nossos estúdios da Fenaquive, para mim, eu já falei para ele pessoalmente, é o melhor comunicador do Brasil. Exatamente, eu não conheço um outro que tem essa categoria, essas perguntas que são marcantes, essa maneira simples e direta de comunicar. Rogério Portolan, que honra estar aqui com o nosso estúdio. Obrigado, Glacir, eu que digo a mesma coisa, contigo estou te devendo uma visita no estúdio mesmo, mas tu sabe como é que é, complicada a situação, enfim, corrido. Glacir, o que tu quer saber? Eu sou ruim de dar entrevista, de repente a gente é bom, há 40 anos ou mais, entrevistar, aí dá para a gente ficar do outro lado, é meio... Então me diz uma coisa, tu participou de todas as Fenaquive, não é querer puxar o saco do prefeito, mas com relação a essa Fenaquive, do meu ver, foi uma das melhores e mais organizadas. Qual é o teu parecer? A mesma coisa, você só, porque a gente começa a falar, não para mais, assim, de contar a história. Eu comentei até durante a transmissão também, cada edição tem uma história particular. Eu, assim, de recordar, de público presente, eu não vou saber exatamente o ano qual foi, mas, digamos assim, aquele período que a gente não tinha Centro de Compras Farroupilha, que foi o primeiro, depois veio o... Antes de 97. Tá, antes de 97. Então, tudo era feito aqui, que eu acho também que você deve conhecer, melhor que você teve lá dentro também, aquela história, digamos, de... O pessoal até originou, quem sabe, o Centro de Compras Farroupilha, o sucesso da Fenaquive. Eu me lembro, assim, até me permita, assim... Arcari, Panis, a Franciscina, enfim... Anselmo. Anselmo, o começo da Anselmo, o começo da Biamar. Os caras vendendo, eu me lembro, assim, do pessoal, sabe... Sacolas e sacolas. Sacolas e sacolas vindo pegar da fábrica, produzindo. Então, quer dizer, aquela ideia de público, multidão de não se mexer, não vai se repetir mais. Mas uma coisa, a gente está aqui, neste final de Fenaquive, domingo, a gente está com movimento, Glacier. Superior. E não para, ele está contínuo, né? Ele é contínuo. Tu viste que foi, os primeiros dois fins de semana, 52 mil pessoas. Eu acho que ontem e hoje vai chegar a 50 mil. É um chute, não tem essa... O que eles estão divulgando agora é 80 mil pessoas. É, mas de repente tem mais. Mas sabe uma coisa, Glacier, não me preocupo até no decorrer das décadas, não só com o Fenaquive, com o Festa de Caravaggio, assim, eventos locais. Ah, porque deu 200 mil. Eu me preocupo, assim, estava bem organizada, deu algum problema, algum incidente. Essa aqui, não teve problema algum. Uma coisa isolada no estacionamento, no ingresso, antecipado, mas muito pequeno. Falou e eles corrigiram. Não, não, mas foi tão pequeno de uma grandiosidade. Então, assim, a Fenaquive, esse ano, se foi a melhor, se foi a que mais teve público, fica para os números oficiais. Porque teve uma época que eles não tinham controle, eles jogavam o número para agradar a torcida. Em outros caravais. Em outros caravais. Aí começou agora a ter o controle e aí não dá para fugir muito. Mas para mim, Glacier, bem organizada. Mas aí vem a justiça também. A mais recente, a época que o Clayton realizou... Fora de época. Fora de época, mas até hoje ninguém explicou. Faltava gente. Mas ela também estava bonita, ela também estava organizada. E essa aqui está tudo, ela está bem organizada. O que o prefeito falou, acho que não sei se já falou contigo em cima disso, mas ele deve falar. Eu concordo. O que pode ser para 2024, que vai ser a próxima. Dois, dois anos. Mais um show nacional, cabe. Um ou dois. Faltou um restaurante, não criticando o gastronomia, mas um restaurante para quem... Era debaixo da escadaria. Exato. De repente, talvez um outro lugar melhor, quem sabe se é que consegue. Mas um restaurante para quem, de repente, está afim de vir com família. Detalhes, né? Menos barulho. Menos barulho. Eu não quero... Concordo, concordo. As pessoas quando estão comendo não querem tanto barulho. Eu quero bater um papo com o Glacier na mesa. E outra coisa também. Mas tem um detalhezinho, o senhor prefeito já falou também, eu concordo, que é o pessoal do vinho que faltou aqui. Também. Né? Que é uma potência hoje. Que é uma potência. Mas aqui comercializando as nossas cooperativas impecáveis. Outra coisa, Rogério, que eu tenho... Eu falei com o Renato Belavê, com o Antoninho Rufato, com muita gente que conhece o meio, com a Nádia. Faz parte da história, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Que praticamente começaram o negócio, né? O negócio é assim, ó. As pessoas vêm à farroupilha para ver Tramontina, Grandene, blá, blá, blá. Nós temos 10 empresas que são as maiores no seu ramo no Brasil. A Bicifera é a maior na América Latina. Está aqui do lado. Não tem que fazer um pavilhão, Rogério. Nem que a gente crie uma lona, uma coisa. Mas essas empresas têm que estar aqui. Porque o pessoal que vem aqui quer ver essas empresas. E o vinho que tu falou. Nós temos quantos aí? Será que não dá para fazer um institucional? Te lembra que uma vez fizeram um tipo de uma vitrine? Então, eu acho que está faltando isso. O que tu acha sobre isso? Não, fecho contigo. É que já foi feito. Mas, de repente, assim, é a disposição das empresas. Que, para a gente falar, é fácil, né? Mas vamos tentar me colocar um pouquinho. A estrutura que eles vão ter que montar aqui. E se vale a pena, digamos. Porque eu gostaria de ver a Grandene com toda a linha de produtos. As meninas aqui. As grandes malharias também. E por aí afora, né? Por exemplo, a Bia Mar e Anselmo são as maiores do Brasil no seu ramo, praticamente. Mas sem varejo próprio. Não trabalha com isso e com aquilo. Sim, o que eu digo para eles. A Coca-Cola não é a maior marca do mundo. E qualquer Netflix, qualquer boteco tem Coca-Cola. Então, eu acho que estão perdendo tempo. Mas é só um parecer pessoal, né? Eu também... A empresa desse cidadão também devia estar aqui. Não anuncia nada. A Granja Bump é uma potência, né? E todos os segmentos que é a empresa dele, né? Daniel Bump está aqui com a gente. Ele não anuncia. Então, os novos que estão chegando estão pegando as fatias dele, né? Mas tudo bem. Faz parte. A gente está aqui. A gente do rádio fica misturando. Esse cidadão também que está na tua frente, que é o Gervasio Silvestrin, foi uma figura importantíssima. Porque o Gervasio, o prefeito teve a felicidade de convidar o Gervasio, independente de coisas de... Silvestrin na época. É, mas... Perdão, o... Foi feliz. Sim, sim, mas eu digo o seguinte. O Gervasio, esse ano... O Gervasio não é da linha política. Não votou no Fabiano. E o Fabiano, por uma história toda de reconhecer... Porque o cara do Kiv é o Gervasio. Claro! Então, bota um cara desse na presidência, ele retomou com muita gente aí. E vamos produzir kiwi bom, gostoso, doce. Sim, eu subi disso aí também. Rogério, eu sei que tu trabalha só na frente da latinha seis horas. Quando é que tu vai tirar o pé? Eu acho que depois de 60 anos. Eu completo aqui de 60, aqui de dois anos. Mas eu estou com 58, cara. Não parece, né? Eu acho que tu não vai parar. Tu ama o que tu faz, né? Não, mas eu acho que sim, mas eu tenho que dar uma paradinha. Porque o cara... Tu vê o detalhe, né? Eu trabalhei da... Foram duas horas só, não parando. Hoje não teve intervalo. Porque tinha muita gente chegando. Então, pra facilitar, a gente seguiu. Eu estou sem voz. Então, ela está com durabilidade, né? Mais que tu aqueça a voz. Aquela coisa toda normal, enfim. E eles mandam aquecer, mas às vezes a gente não aquece. Não, eu aqueço pouco, de repente, aí. Não, mas eu aqueço, eu faço aquecimento. Depois da última vez que eu fiquei doente, eu estou aquecendo. Fazendo uns 20 minutos certinho e tal. Só que muitas vezes não... Não adianta. Não adianta, mas enfim. Eu falo muito. Não é que eu falo muito. Por muito tempo. Não, e o detalhe. Eu tenho texto pra ler. Porque tem o texto testemunhal que o pessoal gosta e prefere. Então é o seguinte, eu tenho esse detalhe, mas enfim. Rogério, tu fala seis horas direto. Mas as horas que tu fala com as pessoas pra vir pra entrevista também. Tu fala quantas horas por dia? Eu não sei, mas hoje em dia não é daquela... O detalhe que o pessoal pensa, muitas vezes, porque a gente só tá no rádio, né? Tem a programação musical que a gente faz junto. E depois a pauta, que é uma coisa... Embora as pessoas... Já foi mais difícil. Fazer pauta diária. E o 20 cobra, eu tô com ele. Tu tem que todo dia ter um assunto bom. Um assunto bom, um novo. Ou que mexa com a população. Senão tu fica... Não tem... Pra garantir a audiência que tu sabes que é muito alta. E na realidade que a gente vive hoje, cada vez pior. Ninguém gosta de receber crítica. Tu deve saber muito bem como é que é. Então, quer dizer, é difícil. Mas é o problema de quem dá motivo pra ser criticado. Não é nosso, né? O detalhe que as pessoas passam o tempo e não assimilam, né? Principalmente quem tá na vida pública. Tu é pago, certo? Vou falar o óbvio. Sim. E aqueles chavões. Quem paga o teu salário? É o povo. Tem que ouvir o povo. Tem que conversar. Tem que dar ouvidos. Tem que atender o que ele tá pedindo. Eu não vou te explorar mais. Eu sei que tá cansado. E tem outros a fazer hoje, né? Muito obrigado pela tua entrevista. É sempre uma satisfação, mas eu ainda quero te receber no nosso estúdio uma vez. Porque assim, ó. Tu anuncia todos os dias, das seis horas, que a TV tá passando. Foi uma parceria que já iniciamos há mais de dois anos. E te digo o seguinte. As pessoas gostam de te ver na TV, no telão. Porque aí vê as tuas reações e tal. Tu já tem na internet. Mas, às vezes, o celular não dá aquela visibilidade que a pessoa quer ver em casa. Então, muitas pessoas assistem a minha TV graças à tua programação. Vacílio, te agradeço. Até não te agradeço como deveria, realmente. Porque tu deu um presente pra nós aí. Mas eu não sou um cara de... Eu não sou cara de tela. Não só o... Você leva um susto quando aparece, né? Ah, que que é isso? Mas eu não sou... E eu não consigo. É mais que eu tô lá. Sim. E até eu faço questão de deixar o entrevistado aparecer. Eu só tô a minha voz só aparecendo. Mas muito obrigado pelo teu trabalho. E o Gracie tá me devendo também entrevista no rádio. Tava marcado um tempão atrás uma entrevista. E eu cancelei. E ele cancelou. Não sei qual o motivo. Ele podia até dizer. Eu só falo com provas. E as provas não vieram. Não, não. Bom isso aí. Bom. Mas vamos falar de política também, quando tu quiser. Na hora que tu me chamou, eu vou. Que é interessante também. Te chamou. O Farroupilha vai bem, eu acho. Os problemas de Farroupilha hoje é a iluminação pública, é a Pedro Grandene, é o quebra-mola. E são coisas simples de resolver. Perfumaria, eles não fazem. E aí que eu até já disse pro prefeito, tô te provocando e tal. Mas só que um quebra-mola tá mais de dois meses, né? Pra ver como o Farroupilha tá bem. Os problemas da cidade se resumem... Perfumaria. O feijão com arroz, como eu chamo. Quer dizer, o problema é se a gente enfrentasse a questão de desemprego, que tem emprego, não digo sobrando, mas... 400 empregos. Mas o detalhe é, não tem a mão de obra especializada. Quer dizer, se a gente tivesse o problema de não ter fila no hospital, fila no posto... Melhorou muito. Melhorou muito, quer dizer. Então, resolve essa perfumaria, esse arroz com feijão aí, que depois é só correr pro abraço. Porque assim, né, Rogério, tu, eu tenho visto que as pessoas mandam e tu bota mesmo. E tem que botar, porque senão a gente perde a credibilidade. Sim, eu acho que eu tô preocupado com a imprensa no todo. Não nós aqui em Farroupilha, assim, mas enfim. Isso não é até regional também, de não ouvir os dois lados, assim. Era uma coisa assim que a gente aprende no banco de escola, assim, sabe. Tu faz com muita propriedade. Quando não aparece, que a pessoa não tá afim de dar resposta. Mas, por exemplo, assim, veículos, assim, de não tão ouvindo o outro lado. É uma coisa, assim, muito grave. Porque a partir do momento que tu tira, só bota só um lado. Sim, é inencioso. A oposição em Farroupilha podia ser mais forte também. Mas ela tá... Ainda tem um guardando bala aí. Ainda tem um guardando bala, né. Eu tô precisando de aproveitar esse presente que tu nos oferece. Que é um detalhe da bancada da situação. Falei com o Marcelo Broilho, que é o líder da bancada semana passada. Acredito que os vereadores têm que aparecer mais. É um ano e meio, a situação tá muito de freio de mão puxado. A base aliada é um problema pro prefeito, eu acho. Eu não sei qual o motivo. Eu perguntei pro Marcelo. Marcelo, qual é o problema? Não deixo vocês falar? Ou vocês que não querem? Pergunta básica. Eu pego um vereador experiente, e tem alguns, que de repente deitam e enrolam, né. Quer dizer, mas já passou o tempo de aprender. Então é umas coisinhas simples, digamos, pra... Eu não vejo... Eu vejo assim que muitas vezes ficam brabo, magoado, porque alguém fala alguma coisa. É só olhar as redes sociais, enfim. Mas é coisa pequena de resolver. Olha ali o cantor e o mano ali, ó. Tudo certo. O Jornal não garantiu que eu fui ali. Rogério, com relação a... Essa semana eu recebi um vídeo de um bueiro que criou capim. No mínimo, pai e filho com Carlos Fetter. É centro ainda, tá? Criou capim ali. Cara, me manda o vídeo. Eu tenho que postar. Postei. Deu 60 comentários. No dia seguinte resolveram. Pô, não precisa chegar nesse ponto. Não precisa. É só... Que essa queixa que chega pra nós, ela chega também pro responsável também. Muitas vezes. Eles recorrem, de repente, quando procuraram uma, duas, três... É um desgaste desnecessário de... Repito, pela décima vez. São pequenas coisas que, de repente, podia... Pra ficar redondinho, pra coisa fluir. E outra coisa... A crítica, ela sempre é boa. O político que, de repente, não gosta... Cara, ela te provoca, ela faz tu melhorar. Rogério, nós somos os melhores conselheiros dos prefeitos. Porque a gente fala aquilo que os que estão na volta não falam com medo de perder o emprego. Que é um problema que vem de décadas também, de administrações, que muitas vezes... Não digo só prefeitos, mas eu digo políticos em geral... Eles se alimentam daquela bolha... Não é real. Que tá em volta deles. E só tão botando o saco, que tão aí ganhando... E sabe... Fura essa bolha, sai da bolha, vai conversar... Isso aí, ouvir o povo. Ouvir todo mundo aí. Nós tivemos um outro caso na Rômulo Noro, entre o restaurante, a casa do Seu Colombo e a Rótula. Sujeira, sujeira, sujeira. Mas assim, ó... Como? Chega a lagar. Sim, sim. E no meio do... Ali, já faz uns três anos que tem terra de uns três metros no cordão da calçada. Aí o cofar pinta e a terra continua ali. Mas será que o secretário não passa ali e não vê isso? É triste, né? É triste, mas eu vejo assim, no caso específico, que tá demorando muito pra assim a coisa deslanchar. Acho que tá concentrando muito na... Tudo passa pro planejamento. Porque a palavra planejar é interessante. Mas tem uma tradição, não é querer... Mas só seguir. Pintou problema, resolve na hora, sabe? Então essa coisa de para tudo, estuda. Quer dizer, tem que fazer responsável, a coisa tem que fazer. Agora... O básico, né? O básico, o básico, enfim. Assunto que não falta, né? Muito obrigado mais uma vez. A TV tá sempre à disposição. E assim, ó... Eu te tenho como meu parceiro. Eu sempre, quando as pessoas comentam alguma coisa, eu falo o nome da espaço. Porque assim, tem que dar o crédito. Eu tenho seis anos de TV na frente. E tu tem quantos anos? Só eu de rádio não vou recordar, mas eu tô... Há mais de 45, praticamente. Então, por mais que eu te copie, eu vou demorar 40 anos pra chegar perto. Gracir, nota mil. Mas aí que vem o grande barato da história, Gracir. Pra gente fechar aí. Porque o Gracir e eu, no caso, nunca tivemos grandes ligações. Mas já tivemos assim, não só... De repente eu e tu, não. Mas de repente, num contexto, teve uma coisa, não de profissional. Mas das ideias que o Gracir, nunca mandou um recado pra ninguém falar direto. Mas a amizade e o respeito, ela... Principalmente o respeito, né? Ela... A vida inteira, né? Mas aí que é o grande lance. Que a gente tá faltando aqui em qualquer lugar. Pô, de repente eu não concordo contigo. Mas vamos conversando, vamos... Respeito. E aquela coisa... Se de repente não concordar... Eu tô sendo uma coisa meio... Não, não, mas é. Mas é, né? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E pra gentileza, tá com a gente todo fim de tarde também aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.